Flutuoso, é isso, o flutuoso falou que é isso, é isso, agora é o Ali, põe o beat, o Ali E aí, vamos dar uma nisso família, vai ser lindo de verdade Se tu ama essa cultura de improvisação E se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos ao caldeirão, G.A.O. vai rimando e vai matar esse logo Eu vou fazendo isso aqui, é hip hop, é dois, é quatro Eu não sei, eu faço free, todo de adidas, é o que ande de um dia aí Eu faço ima, mano, e te mato, G.A.M.C. já vai chegando, isso é fato Tá ligado, né, meu mano, que eu faço trap Então bico, pisa, fofo, você tá em jeito Ó, ó, senso pra chegar aí Guarulhos, da hora, satisfação Ele veio falar da Adidas As suas rimas não são encardidas Usava sem ser nas medidas Hoje a parte é alfaiate do quebrada nessa pista Tá ligado que cê bate de frente comigo, chavalada cê vai arrumar Mano, você veio falar de Kian Kian tá achando que vai ganhar Sem maldade, desse jeito Mano, eu sou do Jundiaí Extremoeste, um lugar que cê não representa e eu nunca te vi G.A.M.O. Só que ele tá de boné e você ajuda, é Kian Nós é ruim e o cabelo ajuda, porra G.A.M.C. já vai chegando, te mata com noha G.A.M.C. vai te chegando e cê não ganha zorra É bom, parceirão, cê já sai do campo Falar que cabelo é ruim, cê é argumento de branco Cê tá ligado, meu cabelo é bom, mal é seu M.C. do lado Tá ligado, né, meu mano G.A.M.C. já vai chegando, improvisando Ele não sabe por que cê não se destaca Cabelo é de Brombril, pra casar sua mente fraca Mas cê não tem capacidade Você é mil e uma inutilidade Sou M.C. de verdade E já desce, seu covarde Caralho, família Sem maldade Muito barulho pro primeiro round, família Caralho, esse moleque representa demais, tio Muito barulho, quem gostou das rimas do G.A. Diferentemente, barulho, barulho, pra quem gostou das rimas do Guinho É isso Litidamente, Guinho a zero, certo? Pra chegar agora aí, mano Pra tentar levar pro terceiro Mikezinho e velho chavo Muito barulho pra animar os moleque E tudo que vai E ae, e ae, e ae, e ae, e ae Se liga nesse, ó Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama Isso é batalha dos estudantes e a mais brava da cidade E ae, Mike, cê tá ligado que eu chego aqui na rima mostrando pra ti Como que faz o interprolizado e nós dois é de Itapevi Só que o lugar que cê pisou, como os cara falou que nunca viu O bagulho é louco, não sei se prestou atenção Por que que é que nós dois só subiu Representando o mesmo estado O mesmo local, a mesma cidade Só infelizmente esse bolsão Não adquire a mesma capacidade Cê já tá ligado, mano Que não tem espaço Pra dois emissos morar No mesmo lugar Se hoje chegar aqui em cima E também tão amarelar É, nós dois é de Itapevi A diferença é que apanha lá e apanha aqui Ae, cê tá ligado que eu vou mandar no show E esse que é o improvisado É, nós é dois de Itapevi Tá ligado, mano? Esse que é o argumento A única diferença entre eu e você que Itapevi Eu represento Essas é as canções Mostrando minha quebrada pra vários milhões Ele representa em Itapevi Olha só Que eu faço o meu belo e lindo free Até porque cê mentiu E eu vim pra falar a verdade Onde que cê representa Acaba com a porrada Minha representatividade Gaguejou, xô, xô Não mandou nada Esse cara precisa de uma aula de improvisada Na moral, meu mano Você Não passa de um retardado Cê vai me dar aula Eu vou explicar pro cê A escola que cê quer entrar Eu voltei e vou dizer Cê fala de dar aula Mas pra mim cê é um mero otário Se o papo for professor Cê tem peito pra eu dar salário Porre, mano, né, mano? Ultrapassando todas as artérias Na escola do rap, cê otário Eu não passo em nenhuma matéria Agora cê vai ser expulso Tá ligado, mano, que eu vou te botando agora E você sabe que você vai ser expulso Dei, 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 carralho Muito barulho, família Aê, tá bom Tá bem, geral É geral, é todo mundo Terceiro Quem que é terceiro faz muito barulho Chama eles, chama eles, Peixão Quem que é terceiro round Muito louco, grito o quê? Ai, calma Calma pra cá, Mike e Guinho Cada um representando a sua dupla Minha boa é confeiteira Fez brigadeiro com o Skunk O que vocês querem ver? Sante Minha boa é confeiteira Fez brigadeiro com o Skunk O que vocês querem ver? Sante Todo combinando Todo dia azul Hoje o Zub Zero vai tomar no cu Você tá ligado, meu mano Que eu vou rimando aqui no Abate Pode dar o mortal Porque não peita no combate Aê Eu vou matando esse MC Zub Zero, escorpião Já matei Get over here Ei Não faz fatality Não faz fatality Quando o Mike rima É brutality É Brutality Livro de infantilidade Eu acho que é Um bebê Tality Tá ligado, camarada Meu mano, sendo MC Venho de fala Fatality Mortal com parte Eu sou mortal com beat Rima boa Só falta lit Calma, pera Mano Eu vou seguindo aqui Não proceder Ainda não foi Tá conversa, mano Eu tenho mais uma Pra você não esquecer Todo dia azul Eu caguei por você Suco de fruta Encontro alguém Descolado B mais do que você Desencaixou do beat Vou rimando nessas alianças Ele falou que eu sou infantil Vou te matar, irmão Porque a noite é uma criança Só que você que bebia A noite é uma criança Bebida, pedofilia Você é um animal Isso é o que Freud falou Contrário de MC Falando de pedofilia Aqui nessa track Irmão, olha o assunto Você é um moleque Vou te explicar Porque você é um moleque O que essa criança aqui Vai achar que é o rap Em você falta uma peça Maldade tá em você É assim que você interpreta Esse MC não tem valor Suco de fruta Que é muito falso Que nunca fez Autoturno em frente Um ventilador Só mandando decorada Infelizmente, irmão Você não rima nada Eu vou explicar Por que não rima nada Esse é o perigo As rimas Tudo falsificada Falsificada Rima não comigo Mano, eu tô muito calmo Que você deu mancada Ele veio falar Que o falsificado Não vale nada É aquele que a tia trabalha É o mais acessível Pra quebrada Eita, porra Segura esse B.O. Agora é bem ousado, hein, família Pra vocês votar Chega pra cá E aí, família Com muito barulho, certo Vamos pra votação Quem começou Foi o mano Mike Monstro Quem gostou das rimas Do Mikezinho Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Puguinho E aí, família Levanta só Uma mão e segura Pra quem gostou Das rimas do Mike Só uma mão Só uma mão, certo Segura Levanta e segura Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Levanta uma mão e segura Pra quem gostou Das rimas do Guinho Aí, começado aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze, quinze E aí, quem ganhou Por quatro mãos Mike, próxima fase Junto com o GA É mais menor Mas é justo AI, chimney, accessory Aqui, wo É mais menor Viva Coelho